A Bid Nengo dos Santos Andrade de 28 anos foi assassinado a tiros. O autônomo morava no bairro Vila Bandeirante, na cidade de Timon, no Maranhão. Segundo testemunhas, três homens chegaram caminhando e anunciaram o assalto. A vítima estava nesta rua conversando com dois amigos. De acordo com as investigações da polícia aqui de Timon, os assaltantes queriam levar a moto da vítima, que reagiu e terminou sendo assassinada na porta de casa. Os dois autores do crime já foram identificados, mas estão foragidos. A polícia suspeita que dois assaltantes são menores de idade. A gente está trabalhando com a linha de investigação de latrocínio, roubo seguido de morte. As informações que a gente tem é que quando a vítima chegou em via pública, quando a família estava conversando, surgiram três indivíduos, um deles armado, e pediram para passar a chave. O rapaz jogou a chave, dois deles já subiram na moto, um deles ligou a moto, e o último que estava com a arma, em seguida efetuou só um disparo contra a vítima, e saíram os três na moto da vítima. O caso está sendo investigado pelo primeiro distrito policial de Timon. Hoje pela manhã, a mãe e a irmã da vítima prestaram depoimento. Bastante abaladas, elas não quiseram gravar entrevista. E a mãe e a irmã da vítima prestaram depoimento.